. 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus, . . . Obrigado. Ai, meu Deus, acordou. Aí, ó, a brincadeira que a gente foi fazer, acordou. E nesse sofá virado, ele já tá sentindo que aia dele. Esse sofá vai embora. Ai, meu Deus, vai descer, meu Deus, ó. Descer.